Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar tapão na raba do Rai Saia Rodada Vocês vão gostar muito, porque é bem fácil de tocar, beleza? Ó, nós vamos pôr aqui um capotraste na primeira casa Pra não precisar fazer pestana Pra quem não tem capotraste, você vai ter que fazer pestana, ó No começo, pra quem não tem capotraste, vai ter que fazer Ré sustenido menor Seu cheio tá grudado no meu cobertor, Sol sustenido maior Tu não me sai da mente, não E vai ficar aqui revisando entre Ré sustenido menor e Sol maior E aí depois no refrão Tô com saudade de ti, deixa louca Te beijar tua boca e chamar de safada Dó sustenido maior Mas pra quem tem capotraste, vai ficar muito mais fácil de tocar Você vai fazer aqui Ré menor Primeiro dedo aqui na segunda casa aqui Na misinha Esse outro dedo aqui na terceira casa na corda Sol E esse outro aqui na quarta casa, aqui na corda Si Aí nós vamos fazer o Ré menor Aí nós vamos fazer duas batidas pra baixo em cada corde, ó Só que é bem devagar, ó Oh baby Teu cheiro tá grudado No tá grudado, você foi pra Sol maior No meu cobertor Como é que é o Sol maior? Pôs esse dedo aqui na corda Lá na terceira casa E esse outro aqui na quarta casa, aqui na misona E esse outro aqui embaixo, aqui na quarta casa, aqui, ó Na corda misinha, tá vendo? Tu não me sai da mei Aí volta pra Ré menor Bate de novo Brota aqui no meu barraco Sol de novo, duas vezes Pra gente fazer amor Então vamos cantar junto essa parte Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Aí agora nós vamos vir em Ré menor Aí agora nós vamos fazer quatro batidas em cada corda Um, dois, esperou 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 Ó, Ré menor Duas vezes E aí foi pra Dó maior Que pôs o primeiro dedo aqui na segunda casa Esse outro dedo aqui na terceira casa E esse outro aqui na quarta casa Aqui na corda Lá Na corda Lá Corda Lá, corda Ré, corda Si Tá vendo? Ó Tô sentando gostoso Ré menor Tô sentando gostoso Com o olho abandido E aí foi pra Dó maior Dizendo Não para, não para Dizendo Não para, não para Tá vendo? Quatro batidas em cada acorde E aí voltou pra Ré menor Tô gemendo Com o olho amanhoso Pedindo pra mim No pra mim Dó maior Dá tapar na tua cara E aí no Eu Você foi aqui pra Ré menor Eu Aí agora eu tô com saudade de deixar louco Aí você vai fazer assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Dó maior Um, dois, três Um, dois, três Tá vendo? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tô com saudade de te deixar louca Te beijar tua boca No boca Dó maior E chamar de safada No est... É... É aqui voltou pra Ré menor No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo No cabelo Dó maior É tapão na raba Tô com saudade E voltou pra Ré menor De te deixar louca De beijar tua boca No boca Dó maior E chamar de safada No espelhado Voltou pra Ré menor Nós dois suado É puxão de cabelo Dó maior de novo É tapão na raba Vamos tocar tudo junto? Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu... Ei No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando rostoso Com o olho abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Como é que é? Tô gemendo Com o olho amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu Tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba De te deixar louca De beijar tua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba É isso aí, galera Muito obrigado